O que é o programa Joias de Portugal? Você, José, e ao programa especialmente ao Serginho do Império dos Cocos, que foram responsáveis pelo talvez mais farto Natal em minha casa, especialmente no momento onde o dinheiro não se fazia presente. Muito obrigada, Maria Helena. Muito obrigada, irmão José. Muito obrigada ao Serginho. Deus abençoe a vocês todos. Cordialmente, Aparecida. Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1991. Aparecida, eu vou passar também esta carta ao Serginho. E nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. E, da mesma data, eu estou a receber aqui, de Uziel Silva, dizer ao programa Joias de Portugal Rádio Guarani. Num programa passado, soube que o ouvinte podia perguntar o que você gostaria de saber sobre Portugal. Eu quero saber o seguinte. Vocês já estiveram em Loulé, Lagos, Sagres, Ribatejo, Setúbal, Barreiro? Ficam perto de Lisboa? Conhecem? Bem, olha, o José conheceu Setúbal. Eu conheci Setúbal, uma parte do Ribatejo e o Barreiro. Ficam perto de Lisboa, sim, até certo ponto, porque ficam a cem, cento e poucos quilómetros de distância. A população da cidade de Lisboa é de cerca de 2 milhões de habitantes. A do Porto é pouco mais de 1 milhão de habitantes. Quanto à população de Braga, Vila Real e Chaves, não tenho. Mas prometo que no próximo programa eu darei a população destas 3 cidades. Destas cidades que o ouvinte Uziel Silva mencionou, realmente eu conheço Porto, conheço Lisboa e conheço Braga. E pergunta ainda mais este ouvinte, qual foi o maior? Guerra Junqueiro, Camões ou essa de Queiroz? Camões, meu caro, é o poeta máximo, comparado a Dante Ligieri, comparado a Virgílio. São poucos os poetas no mundo como Camões. E ele figura na galeria dos mais importantes poetas do mundo. Luís Vaz de Camões. Não se sabe a data em que ele nasceu. Sabe-se que ele morreu junto com Portugal em 1580, quando Portugal passou para o domínio dos espanhóis. Guerra Junqueiro. É um grande escritor português e muito diferente do seu estilo, do de Camões, pois Camões era mais poeta. Também foi poeta, certamente, assim como essa de Queiroz. Mas essa de Queiroz é conhecida pelas suas obras aqui já de Lidas, inclusive é passada na televisão, como Prínio, Basílio e tantas outras. E ele pergunta finalmente se os castelos que vê nas latas de azeite impressas, se esses castelos ainda estão lá em Portugal. E assim eles funcionou. Olha, meu caro, em Portugal tudo funciona. Eles estão lá, praticamente intactos. Porque o português tem por primordial interesse cultuar o seu passado, cultuar a sua história. E esses castelos fazem parte integrante da história de Portugal. Estão lá, sim. E quando você for lá, você poderá visitá-los, porque são museus à disposição dos turistas para conhecerem a história de Portugal através desses castelos. Meu caro ouvinte João Bárbara, por gentileza, ponha o seu telefone no gancho, porque você sem querer está assegurando a nossa linha. Nós ficamos muito gratos. Um abraço. E agora Paula Ribas vai cantar Ruas de Lisboa. Ruas da minha cidade 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 Amém. 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 É da cor da noite escura Ela quer o amor talhar Quando for pra sepultura Ela quer o amor talhar Ai, quando for pra sepultura A minha capa andruente Ai, feita do negro tecido A minha capa andruente Ai, feita do negro tecido Não é capa de estudante Ai, é montanha não vencida Ai, eu quero que o meu cachorro Tenha uma forma bizarra Eu quero que o meu cachorro Tenha uma forma bizarra A forma de um coração Ai, a forma de uma guitarra A forma de um coração Ai, a forma de uma guitarra Dois dedos de conversa Não mais se ouve ou ouvirá a sua voz Uma voz cálida, vibrante Que serviu à pátria Divulgando as suas tradições Calou-se para sempre A voz de Portugal no Brasil Que tanto orgulho tinha em poder levar A todos os rincões A sua mensagem de patriotismo Fé e esperança Num mundo melhor e mais humano Não choro o passado nem o presente Porque nada somos afinal Choro sim Das lembranças doces e apetecidas Naquele choro manso sem lágrimas A escorrerem pelas faces maçanadas E levam aos céus a minha pressa silenciosa Na doce esperança de alcançá-lo Aonde quer que ele esteja agora a ver-me Lá do alto Certamente à mão direita Do nosso Deus Pai Todo-Poderoso Que ele tanto bendice, venerou e amou E só desejo alcançá-lo Nesse seu eterno voo alado Na busca da perfeição com que ele tanto sonhou Onde quer que tenhas ido Assim tão repentinamente Quase que em segredo Lembra-te, meu irmão Dos que aqui deixaste inopinadamente E pede a Deus por nós Para que alcancemos um dia a tua perfeição A força do teu amor pelo Senhor nosso Deus Que tão cedo te levou Como já para sempre te apartaste, irmão meu Lá do páramo, vela por nós Pela nossa paz no consolo De que estás junto do nosso Criador Sorrindo com aquele teu sorriso bondoso E um tanto irreverente A rasgar-te os lábios bem feitos Serviste ao Senhor nosso Deus Com amor e unção Com devoção Como bem poucos o são capazes de o fazer E depois E depois serviste à tua pátria Que jamais esqueceste Tu Tu que por ela foste esquecido A tua missão foi cumprida na íntegra E respondeste à chamada prontamente Sem hesitação Orgulha-te, irmão meu Que a tua missão chegou ao seu término De maneira honrosa Se o eco da minha voz até a ti chegar Quero que saibas que cumpriste o teu dever até o fim Com serenidade Com humildade E com amor Mas a tua voz Ora silente Ecoará através de mim Na continuidade do nosso dever para com a pátria Na divulgação das suas raízes e tradições Que perpetuar-se-ão através do teu fruto Prestes a nascer E só me resta Rugar a Deus por ti Para que a sua luz intensa seja em ti E clamar como tantos outros Alma minha Gentil que te partiste Tão cedo desta vida descontente Repousa lá no céu Eternamente E viveu cá na terra Sempre triste E agora Eu quero trazer Aos nossos microfones Uma voz amiga Que foi uma irmã para ele também Conceição Piló Ao amigo José Uma joia se desprende nos laços de Portugal Noutra vida ele se prende Volta ao remanso ancestral De Jesus trouxe a bondade De São José trouxe o nome De Maria a humildade Deixando imensa a saudade Pleno de amor e de luz Percorreu o seu caminho Muitas portas ele abriu Com sabedoria e carinho Deixa a imagem transparente Hoje noutra dimensão Deixa a lembrança fluente Nos elos do coração Elos que prendem adereços Em joias de Portugal Que estreitam e se aprofundam Na raiz universal De Brasil e Portugal Foi José com o seu falar Com seu jeito fraternal Que ergueu a bandeira lusa Nos píncaros das gerais Das minas que tanto amou As minas gerais Que agora Agradece erguendo preces Nestes versos A memória De José Por nobres mestres E ainda Nós trazemos também Uma amiga muito cara Uma irmã também O meu muito obrigada E o do José também Assim como Da minha cunhada Marília Que está passando Por um momento Muito Difícil E que Deus a ajude Agora nós vamos ouvir Dedicado a todos aqueles Angolanos que residem no Brasil Onde quer que estejam Rio, São Paulo, Espírito Santo O duro ouro negro Que vai cantar Lindeza Minha terra é linda Como a flor Nascida no mochito Não levem a mal Eu gostar tanto dela Não me queiram mal Por falar tanto dela Minha gente é boa Se ela quiser Se ela quiser Se ela quiser E não levem a mal Eu gostar tanto dela Não me queiram mal Esperar tanto dela E todos querem A correntá-la E todos querem Que quer irrober ihrer Eu gostar tanto do Música 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 Pelo apoio que me deram e me estão dando até hoje. Muito obrigada. Música 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 No degusto você tem a melhor comida aquilo. Você faz o seu prato, pés e paga o menor preço. No degusto você tem sempre o almoço, seis pratos quentes e seis saladas diferentes. Degusto, o sabor da comida caseira. À noite o serviço é à la carte. Degusto, onde o self-service é de primeira. Música Desculpa, degusto. Rua Rio de Janeiro, 2720, entre Fernandes, Tourinho e Avenida do Contorno, na Savassi. Onde é fácil você estacionar o seu carro. Degusto, o seu restaurante self-service com sabor caseiro. Música Supra-suco, onde o pão de queijo é aquilo do tempo da vovó. Vá a Supra-suco, leve para casa quentinho, feito na hora, o melhor pão de queijo de Belo Horizonte. Leve também para a sua casa congelado o seu pão de queijo. Lembre-se, Supra-suco é a única no género que aumenta o prazer do seu paladar com o autêntico pão de queijo mineiro do tempo da vovó. Supra-suco, no trevo de Nova Lima, no BH Shopping. E agora também no Shopping Cidade, para seu maior conforto. Mantenha o seu carro sempre limpo, afinal ele merece. Leve ao posto de confiança que lhe fará uma lavagem geral primulosa. Lembre-se, o seu carro é o seu espelho. Tenha-o sempre imaculadamente limpo. E a melhor lavagem geral para carros em Belo Horizonte, você só vai encontrar no posto de confiança. Cortesia no atendimento? Faça como eu. Abasteça no posto de confiança. O nome já diz tudo. Tenha confiança no posto de confiança. Está a Moios 1171, bem junto ao elevado Castelo Branco. Agora você tem uma empresa que faz a sua mudança completa para Portugal ou para qualquer outro país com cuidado. Fax Cargo, onde a sua encomenda segue por via aérea ou marítima. Fax Cargo. Libera ainda as suas bagagens na alfândega. E você só precisa de telefonar para Fax Cargo. Telefone 226-1065 ou ligar para o Fax 273-4839 que a Fax Cargo apanha os volumes em sua casa. Fax Cargo. A empresa que faltava ao seu serviço. Fax Cargo. Tem tarifas especiais e convênio com a TAP. Ligue Fax Cargo. O Eduardo cuidará da sua mudança como se fosse você mesmo. Fax Cargo. É a escola da vida, é isso mesmo. E a Madalena Ferraz vai nos dizer neste fado o que é que é escola da vida. Recordo-me andava na escola de tranças negras com fitas que me ficava a tomar. De livros postos na sacola. Cantando canções bonitas que me ensinam a minha mãe. A vida e meia um mundo de sonhos, sonhos feitos de magia, de inocência e baculada. A vida e meia um mundo de sonhos feitos de magia, de sonhos feitos de magia, de sonhos feitos de magia. A vida e meia um mundo de sonhos feitos de magia, de sonhos feitos de magia, de sonhos feitos de magia. A vida e meia um mundo de sonhos feitos de magia, de sonhos feitos de magia. A vida e meia um mundo de sonhos feitos de magia. A vida e meia um mundo de sonhos feitos de magia. Amém. 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 Ao meu querido Romero da TAP, que me mandou um telegrama com a sua mensagem. A mensagem bonita da Ângela Lourenço, do Elos Clube. O telegrama do meu irmão, doutor Nerlando Beirão, presidente do Elos Clube de Belo Horizonte, que mandou a sua mensagem de amor e carinho. Os meus agradecimentos sinceros e profundos. E você, Amarilha, força para a frente, que o seu filho está aí. Páginas Literárias Apresentamos hoje, em páginas literárias, o nosso poeta maior, Luís Vaz de Camões. Antes, porém, quero pedir as minhas escusas, porque a voz realmente não consegue sair. E eu estou fazendo o máximo para que eu possa ser entendida pelos meus ouvintes. Camões Camões Teve um dos maiores amores da sua vida. Dinamene E é dedicada a Dinamene o soneto que nós vamos ouvir agora. Ah, minha Dinamene Assim deixaste Quem não deixara nunca de querer-te Ah, ninfa minha Já não posso ver-te Tão azinha esta vida desprezaste Como já para sempre te apartaste De quem tão longe estava de perder-te Puderam estas ondas defender-te Que não visses quem tanto magoaste Nem falar-te somente a dura morte Me deixou Que tão cedo o negro manto Em teus olhos deitado consentiste Ó mar Ó céu Ó minha escura sorte Que pena sentirei Que valha tanto Que ainda tenha por pouco viver triste Também de Luís de Camões É o soneto que nós vamos ouvir agora em seguida O que é 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 Muda-se o ser, muda-se a confiança, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal, ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum ouve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já, como soia. E vamos encerrar o nosso Páginas Literárias de hoje, apresentando mais um soneto do nosso poeta maior e predileto do meu irmão, o poeta Luís Vaz de Camões. Que poderei do mundo já crer, que naquilo em que pus tamanha amor, não visse não desgosto e desamor, e morte. Enfim, que mais não pode ser? Pois vida me não farta de viver, pois já sei que não mata grande dor. Se há e coisa que mágoa dê maior, eu a verei, que tudo posso ver. A morte, a meu pesar, me assegurou de quanto mal me vinha. Já perdi o que a perder o medo me ensinou. Na vida de desamor somente vi. Na morte, a grande dor que me ficou. Parece que para isto só nasci. E vamos ouvir Manoel Marques em Senhora Pepa. Como então está cansada? Só na fé, para quem queria? A morte não fazer nada. O que perdura todo dia? O que perdura todo dia? O que foi de superação? Para eu fazer uma ideia? Ou será que se cansou? A falar da vida alheia? A falar da vida alheia? Senhora Pepa, tenha muito coitadinho, pois quando é muito fofinho, nunca mais ninguém a cala. Senhora Pepa, não sejamos com filheira, e falar desta maneira, o que a pica sem falar. Não falas da treinão de nada, pois quando o capa apenta, a conta com Deus avança, e o seu pé te comenta, e o seu pé te comenta. Essa palavra não me dizer, senhora Pepa é o erro, pois não tinha em si morrer, ninguém vai ao seu enteiro, ninguém vai ao seu enteiro. Senhora Pepa, tenha muito coitadinho, pois quando vemos fofinho, nunca mais ninguém a cala. Senhora Pepa, não seja com filheira, que a falar desta maneira, o dia fica sem falar. Senhora Pepa, não sejamos com filheira, que a falar desta maneira, o dia fica sem falar. A imobiliária Fernão Dias, alugou seu imóvel, e cuida dele como se fosse o próprio dono. Lembre-se, o seu imóvel será mais valorizado, e bem cuidado. Confie na seriedade e honestidade, a imobiliária Fernão Dias, que procura servir você melhor. Procura o Bragança, ele vai cuidar do seu imóvel. Imobiliária Fernão Dias, a empresa certa para zelar pelos seus imóveis. Imobiliária Fernão Dias, Tomé de Sousa, 860, sala 608, telefone 273-5064. Imobiliária Fernão Dias, vai informar agora a hora certa. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, são exatamente 21 horas, 26 minutos e 37 segundos. Em Lisboa, Portugal, são exatamente 23 horas, 26 minutos e 44 segundos. Amar, beijar, sofrer. É o que nós vamos ouvir agora, com Inácio de Matos. Amar, beijar, sofrer. Tres destinos de vida. Tres destinos de vida. Amar, per viver. Amar, beijar, trena o que é ser. Tres destinos de vida. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ZYL221, ondas médias, rádio Guarani emissora de sucesso, a trabalhar na banda dos 1190 kHz por segundo e ZYE520, ondas curtas, a trabalhar na banda dos 49 metros, frequência dos 6050 kHz por segundo, está a apresentar Joias de Portugal. A CIDADE NO BRASIL 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 O sonho mais forte é que o homem de Portugal Não há ninguém, não nem se fala Pois não há coisa mais para falar Não há ninguém, não nem se fala Uma para o programa Joias de Portugal, Maria Helena e Sr. José Ele está lá em cima, está a ouvir Querida Maria Helena e irmão José Boas festas e muito feliz 1992 Sou ouvinte do programa Joias de Portugal Gosto muito, bem assim toda a minha família Quero manifestar a minha gratidão a você, José E ao programa, especialmente ao Serginho do Império dos Cocos Que foram responsáveis pelo talvez mais farto Natal em minha casa Especialmente no momento onde o dinheiro não se fazia presente Muito obrigada, Maria Helena Muito obrigada, irmão José Muito obrigada ao Serginho Deus abençoe a vocês todos Cordialmente, Aparecida Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1991 Aparecida, eu vou passar também esta carta ao Serginho E nós não fizemos mais do que a nossa obrigação E da mesma data, eu estou a receber aqui De Uziel Silva Diz-lhe ao programa Joias de Portugal, Rádio Guarani Num programa passado, soube que o ouvinte podia perguntar O que você gostaria de saber sobre Portugal Eu quero saber o seguinte Vocês já estiveram em Loulé, Lagos, Sagres, Ribatejo, Setúbal, Barreiro Ficam perto de Lisboa Conhecem? Olha, o José conheceu Setúbal Eu conheci Setúbal, uma parte do Ribatejo e o Barreiro Ficam perto de Lisboa sim, até certo ponto Porque ficam a 100, 100 e poucos quilómetros de distância A população da cidade de Lisboa É de cerca de 2 milhões de habitantes A do Porto É pouco mais de 1 milhão de habitantes Quanto à população de Braga, Vila Real e Chaves Não tenho Mas prometo que no próximo programa Eu darei a população destas 3 cidades Destas cidades que o ouvinte Uziel Silva mencionou Realmente eu conheço Porto Conheço Lisboa e conheço Braga E pergunta ainda mais este ouvinte Qual foi o maior? Guerra Junqueiro, Camões ou essa de Queiroz? Camões, meu caro, é o poeta máximo Comparado a Dante Ligieri Comparado a Virgílio São poucos os poetas no mundo como Camões E ele figura na galeria dos mais importantes poetas do mundo Luís Vaz de Camões Não se sabe a data em que ele nasceu Sabe-se que ele morreu junto com Portugal em 1580 Quando Portugal passou para o domínio dos espanhóis Guerra Junqueiro É um grande escritor português E muito diferente do seu estilo Do de Camões Pois Camões era mais poeta Também foi poeta certamente Assim como essa de Queiroz Mas essa de Queiroz é conhecida pelas suas obras Aqui já de Melidas Inclusive é passado na televisão Como Prímio Basílio E tantas outras E ele pergunta finalmente Se os castelos que vê Nas latas de azeite Impressas Se esses castelos ainda estão lá em Portugal E se eles funcionam Olha meu caro Em Portugal tudo funciona Eles estão lá Praticamente intactos Porque o português tem por primordial interesse Cultuar o seu passado Cultuar a sua história E esses castelos fazem parte integrante da história de Portugal Estão lá sim E quando você for lá Você poderá visitá-los Porque são museus à disposição dos turistas Para conhecerem a história de Portugal Através desses castelos Meu caro ouvinte João Bárbara Por gentileza Põe o seu telefone no gancho Porque você sem querer está segurando a nossa linha Nós ficamos muito gratos Um abraço E agora Paula Ribas vai cantar Ruas de Lisboa Ruas da minha cidade Vês que o meu sangue abraça E põe caravos de ansiedade Na lateral de quem passa Ruas da minha cidade Onde tenho coração Poema diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Canção Ruas da minha cidade Amanhecendo a firmeza E moro em todas as casas E moro em todas as casas E moro em todas as casas Ruas da minha cidade Ruas da minha cidade Praças da minha alegria Onde antes da claridade Era a noite todo dia Ruas da minha alegria Ruas da minha alegria Ruas da minha cidade Ruas da minha cidade Onde o velho é sempre novo As ruas não têm idade Porque são todas do povo Ruas da minha cidade Ruas da minha cidade Ruas da minha cidade Uma tarde vem a coisa, ruas da minha cidade, rasgadas por minha mão, a gente passa a vontade, quando pisa o nosso chão. Ruas da minha cidade, aonde eu quero correr, com cabos de eternidade, dos meus olhos agastei. Ruas da minha cidade, aonde eu quero correr, com cabos de eternidade, dos meus olhos agastei. Música Do norte a sul, do leste a oeste, estou a ouvir a Rádio Guarani, a trabalhar em ondas médias e curtas, a transmitir para Minas, para o Brasil e para o mundo, joias de Portugal. A voz de Portugal no Brasil, a serviço de todos os portugueses e brasileiros. Aproveita os descontos promocionais para pagamento à vista ou a prazo que a Graça Motores oferece. Vale a pena. Na Graça Motores você encontra motores elétricos de todos os tipos. Graça Motores tem ainda a preços nunca vistos, motobombas para irrigação, prédios e indústrias. Vá lá, confira. Máquinas agrícolas em geral é com Graça Motores. Há 33 anos servindo você. Graça Motores. Tradição a seu serviço desde 1958. Graça Motores. Que faz a graça de dar, no final do programa, como sempre, uma graça de presente. Que são três chaves de fenda de 10, 6 e 4 polegadas. Para concorrer, basta você ligar para 222-5282 e dizer no ouvidinho da Dora quem é que dá esta graça de prémio. Graça Motores. Avenida Francisco Sá, 593. Lanchonete Kids. Agora ampliado para seu maior conforto. Na Lanchonete Kids você encontra ambientes estritamente familiares. Serviços à minuta com petispos os mais variados. Cerveja bem geladinha, quibes, lanches quentes, pizzas, drinks, salgados. Lanchonete Kids. No térreo, o famoso restaurante Kids aberto diariamente das 6 da manhã às 22 horas, sob a gerência conhecida e eficiente do Caetano. Lanchonete Kids. Está a Moios 752 no centro. Não perca o seu tempo nem o seu dinheiro mandando fazer as instalações da sua lanchonete, bar, restaurante, supermercado. Procure a Ormi Máquinas que tem para entrega imediata todos os módulos e refrigeração para montar a empresa dos seus sonhos. A Ormi Frio fabrica. A Ormi Máquinas vende por preços baixos. Sabe por quê? Não sabe? Eu vou lhe dizer. É porque a Ormi Frio é a única empresa no Brasil no género que fabrica em alta escala. E é justamente por isso que ela pode vender muito, mas muito mais barato. Ormi Frio e Ormi Máquinas, do meu amigo Capelão, fica na Rua dos Goitacazos 1488. Olha, não é só consultar um oculista. Você deve ter cuidado com quem faz os seus óculos. Procure a Ótica Popular, especialista no ramo e que aviará a sua receita com precisão. Confie os seus olhos aos cuidados da Ótica Popular, que oferece um serviço perfeito. E lembre-se, você pode pagar os seus óculos de grau em até três pagamentos iguais. Óculos e esportes você paga em até dois pagamentos. E tem mais. Na Ótica Popular, além de poder pagar com cheque pré-datado, se o pagamento for feito à vista, ah, você vai ter um desconto de 25%. Ótica Popular, que está sorteando, no final do programa, um óculos e esporte. Para ganhar, basta só ligar para 2225282 e dizer no ouvidinho da dura quem é que dá esses óculos e esporte. Ótica Popular, Tamóios 486, loja 106, no centro, bem ao lado do Cine Tamóios. Unifar, distribuidora de medicamentos e cosméticos das melhores marcas. Unifar, que tem por lema a seriedade absoluta na distribuição de medicamentos e cosméticos, acima de tudo e qualquer dúvida. Unifar, uma empresa a serviço de comunidade conquistando a preferência pela confiança. Unifar, Lagoa Dourada 262. A rosa que eu te dei, é isso mesmo. É a rosa que eu te dei, José, e que te estou a dar agora. António Calvário. António Calvário. António Calvário. A CIDADE NO BRASIL 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 Deguste o seu restaurante self-service com sabor de comida caseira. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Dois dedos de conversa. Não mais se ouve ou ouvirá sua voz. Uma voz cálida, vibrante, que serviu à pátria, divulgando as suas tradições. Calou-se para sempre a voz de Portugal no Brasil, que tanto orgulho tinha em poder levar a todos os rincões a sua mensagem de patriotismo, fé e esperança num mundo melhor e mais humano. Não choro o passado nem o presente, porque nada somos afinal. Choro, sim, das lembranças doces e apetecidas, naquele choro manso sem lágrimas, a escorrerem pelas faças maçanadas. E levo aos céus a minha pressa silenciosa, na doce esperança de alcançá-lo aonde quer que ele esteja agora a ver-me, lá do alto, certamente à mão direita de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que ele tanto bem disse, venerou e amou. E só desejo alcançá-lo. Nesse seu eterno voo alado, na busca da perfeição com que ele tanto sonhou. Onde quer que tenhas ido, assim tão repentinamente, quase que em segredo, lembra-te, meu irmão, dos que aqui deixaste inopinadamente, e pede a Deus por nós, para que alcancemos um dia à tua perfeição, a força do teu amor pelo Senhor nosso Deus, que tão cedo te levou. Como já para sempre te apartaste, irmão meu, lá do páramo, vela por nós, pela nossa paz no consolo, de que estás junto do nosso Criador, sorrindo com aquele teu sorriso bondoso, e um tanto irreverente, a rasgar-te os lábios bem feitos. Serviste ao Senhor nosso Deus, com amor e unção, com devoção, como bem poucos o são capazes de o fazer. E depois, e depois serviste à tua pátria, que jamais esqueceste. Tu, tu que por ela foste esquecido. A tua missão foi cumprida na íntegra, e respondeste à chamada prontamente, sem hesitação. Orgulha-te, irmão meu, que a tua missão chegou ao seu término de maneira honrosa. Se o eco da minha voz até a ti chegar, quero que saibas que cumpriste o teu dever até o fim, com serenidade, com humildade e com amor. Mas a tua voz, ora silente, ecoará através de mim, na continuidade do nosso dever para com a pátria, na divulgação das suas raízes e tradições, que perpetua a arcião através do teu fruto, prestes a nascer. E só me resta rogar a Deus por ti, para que a sua luz intensa seja em ti, e clamar como tantos outros. Alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu, eternamente, e viveu cá na terra, sempre triste. E agora, eu quero trazer aos nossos microfones uma voz amiga, que foi uma irmã para ele também, Conceição Piló. Ao amigo José, uma joia se desprende nos laços de Portugal, noutra vida ele se prende, volta ao remanso ancestral. De Jesus trouxe a bondade, de São José trouxe o nome, de Maria a humildade, deixando imensa a saudade, pleno de amor e de luz, percorreu o seu caminho, muitas portas ele abriu, com sabedoria e carinho. Deixa a imagem transparente, hoje noutra dimensão, deixa a lembrança fluente, nos elos do coração. Elos que prendem adereços, em joias de Portugal, que estreitam e se aprofundam, na raiz universal, de Brasil e Portugal. Foi José, com seu falar, com seu jeito fraternal, que ergueu a bandeira lusa, nos píncaros das gerais, das minas que tanto amou. As minas gerais, que agora, agradece erguendo preces, nestes versos, há memória, de José, por nobres mestres. E ainda, nós trazemos também, uma amiga muito cara, uma irmã também. Maria Bastos, Gonçalves e esposo, o meu muito obrigada, e o do José também. assim como, da minha cunhada Marília, que está passando, por um momento, muito, difícil, e que Deus a ajude. Agora, nós vamos ouvir, dedicado a todos aqueles angolanos, que residem no Brasil, onde quer que estejam, Rio, São Paulo, Espírito Santo. o do ouro negro, que vai cantar, lindeza. Minha terra é linda como a flor, nascida no mochito, não levem a mal, eu gostar tanto dela, não me queiram mal, por falar tanto dela. Minha gente é boa, melhor, se eu a fizer crescer, se eu a fizer crescer, não levem a mal, eu gostar tanto dela, não me queiram mal, eu espero tanto dela, e todos querem, a correntá-la, e todos querem, querem roubá-la. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha terra é linda, com o sol, a nascer no horizonte, e não levem a mal, eu gostar tanto dela, não me queiram mal, por falar tanto dela. Minha terra é livre, com o peito, a correr na sanhar, Não levem a mal, eu gostar tanto dela, não me queiram mal, eu gostar tanto dela, não levem a mal, eu gostar tanto dela. Minha terra é linda, com o sol, que está sem sujeito, não levem a mal, eu gostar tanto dela, não me queiram mal, Minha terra linda, Eu tenho ainda que agradecer ao Maurício Rocha, Maria do Carmo Rocha, Mary Elizabeth Rocha, Marilene Rocha, Solange Rocha, Dora Rocha, Janine Imaculada Rocha, pelo apoio que me deram e me estão dando até hoje. Muito obrigada. Do norte a sul, do leste a oeste, estão a ouvir a Rádio Guarani, a trabalhar em ondas médias e curtas, a transmitir para Minas, para o Brasil e para o mundo, joias de Portugal. A voz de Portugal no Brasil, a serviço de todos os portugueses e brasileiros. Unifara, distribuidora de medicamentos e cosméticos das melhores marcas. Unifara, que tem problema à seriedade absoluta na distribuição de medicamentos e cosméticos, acima de toda qualquer dúvida. Unifara, uma empresa a serviço da comunidade, conquistando a preferência pela confiança. Unifara, Rua Lagodourada 262. No degusto, você tem a melhor comida aquilo. Você faz o seu prato, pés e paga o menor preço. No degusto, você tem sempre um almoço, seis pratos, quentes e seis saladas diferentes. Degusto, o sabor da comida caseira. À noite, o serviço é à la carte. Degusto, onde o self-service é de primeira. Desculpem. Degusto. Rua Rio de Janeiro 2720, entre Fernandes Tourinho e Avenida do Contorno, na Savassi. Onde é fácil você estacionar o seu carro. Deguste o seu restaurante self-service com sabor caseiro. Supraçuco, onde o pão de queijo é aquele do tempo da vovó. Vá a Supraçuco, leve para casa quentinho, feito na hora, o melhor pão de queijo de Belo Horizonte. Leve também para a sua casa congelado o seu pão de queijo. Mas lembre-se, Supraçuco é a única no género que aumenta o prazer do seu paladar com o autêntico pão de queijo mineiro do tempo da vovó. Supraçuco, no trevo de Nova Lima, no BH Shopping. E agora também no Shopping Cidade, para seu maior conforto. Mantenha o seu carro sempre limpo. Afinal, ele o merece. Leve ao posto de confiança que lhe fará uma lavagem geral perimulosa. Lembre-se, o seu carro é o seu espanho. Tenha-o sempre imaculadamente limpo. E a melhor lavagem geral para carros em Belo Horizonte, você só vai encontrar no posto de confiança. Cortesia no atendimento? Faça como eu. Abasteça no posto de confiança. O nome já diz tudo. Tenha confiança no posto de confiança. Está a Moios 1171, bem junto ao elevado Castelo Branco. Agora você tem uma empresa que faz a sua mudança completa para Portugal ou para qualquer outro país com cuidado. Fax Cargo. Onde a sua encomenda segue por via aérea ou marítima. Fax Cargo. Libera ainda as suas bagagens na alfândega. E você só precisa de telefonar para Fax Cargo. Telefone 226-1065. Ou ligar para o Fax 273-4839 que a Fax Cargo apanha os volumes em sua casa. Fax Cargo. A empresa que faltava a seu serviço. Fax Cargo. Tem tarifas especiais e convênio com a TAP. Ligue Fax Cargo. Com o Eduardo, cuidará da sua mudança como se fosse você mesmo. Fax Cargo. É a escola da vida, é isso mesmo. E a Madalena Ferraz vai nos dizer neste fado o que é que é escola da vida. E a Madalena Ferraz vai nos dizer neste fado o que é que é escola da vida. E a Madalena Ferraz vai nos dizer neste fado o que é escola da vida. Onde é que é escola da vida? Ou���es que a Fax Cargo. Onde é escola da vida. E a Madalena Ferraz vai nos dizer next Fax Cargo. Não sentir desesperança Não quero ver, nem padecer Ser toda a vida criança Morar em chegar a descer Hoje na escola da vida Sem livros, tranças, nem lindas Mas à luz da realidade Canto a canção, linda Inspirada nas lembranças Que essa folga as precisam Mas se eu parteste a desesperança A minha vida consola Canto julgo quem tanto Foi essa inocente criança Que cantava na escola Canções que a mãe ensinou Meu Deus, quem será A tarde da vida que canta a joelha Na doce quimera Da estrada da vida Não sentir desesperança Não quero ver, nem padecer Ser toda a vida criança É preciso que eu agradeça A minha prima Lucilena Coelho Vergara Balesteres Ao doutor Pedro Vergara E a sua esposa Vera A Maria Ausenda Coelha Haddad Minha prima E o seu esposo Elias Haddad Ao Paulo Roberto Coelho E a Taís, sua esposa Ao António da Silva Lopes Coelho Meu primo E sua esposa Iolanda Vergara Coelho Os meus agradecimentos Principalmente Ao António Coelho Que foi Aquele que me estendeu a mão Na hora da minha aflição maior Desejo ainda Fazer agradecimento Ao meu querido Romero da TAP Que me mandou um telegrama Com a sua mensagem A mensagem bonita da Ângela Lourenço Do Elos Club O telegrama do meu irmão Doutor Nerlando Beirão Presidente do Elos Club De Belo Horizonte Que mandou A sua mensagem de amor E carinho Os meus agradecimentos Sinceros e profundos E você, Marília Força para a frente Que o seu filho está aí Páginas literárias Apresentamos hoje Em páginas literárias O nosso poeta maior Luís Vaz de Camões Antes, porém, quero pedir As minhas esposas Porque a voz realmente Não consegue sair E eu estou fazendo o máximo Para que eu possa ser entendida Pelos meus ouvintes Camões Teve um dos maiores amores Da sua vida Dinamén E é dedicada a Dinamén O soneto que nós vamos ouvir agora Ah, minha Dinamén Assim deixaste Quem não deixara nunca de querer-te Ah, ninfa minha Já não posso ver-te Tão azinha esta vida desprezaste Como já para sempre te apartaste De quem tão longe estava de perder-te Puderam estas ondas defender-te Que não visses quem tanto magoaste Nem falar-te somente a dura morte Me deixou Que tão cedo o negro manto Em teus olhos deitado consentiste Ó mar Ó céu Ó minha escura sorte Que pena sentirei Que valha tanto Que ainda tenha por pouco viver triste Também de Luís de Camões É o soneto que nós vamos ouvir agora em seguida É o soneto que nós vamos ouvir agora em seguida Muda-se o ser, muda-se a confiança. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal, ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se algum ouve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de morre espanto. Que não se muda já, como soia. E vamos encerrar o nosso Páginas Literárias de hoje apresentando mais um soneto do nosso poeta maior e predileto, do meu irmão. Poeta Luís Vaz de Camões Que poderei do mundo já crer que naquilo em que pus tamanha amor não visse não desgosto e desamor e morte. Enfim, que mais não pode ser? Pois vida me não farta de viver, pois já sei que não mata grande dor. Se há e coisa que mágoa dê maior Eu a verei Que tudo posso ver A morte A meu pesar Me assegurou de quanto mal me vinha Já perdi O que a perder o medo me ensinou Na vida de desamor Somente vi Na morte A grande dor que me ficou Parece que para isto só nasci E vamos ouvir Manuel Marques em Senhora Pepa Como então está cansada Toda a Pepa quem queria A morte não fazer nada O que perdura no dia O que perdura no dia O que foi que se passou Para eu fazer uma ideia Ou será que se cansou A falar da vida alheia A falar da vida alheia Senhora Pepa Tenha muito cuidadinho Pois quando bebo um vinho Nunca mais ninguém a cala Senhora Pepa Nas sedentos com filheira E a falar desta maneira O dia fica sem falar Não fala da vida alheia Não fala da vida alheia Pois quando o cacau A venta A conta com a venda E o seu perigo aumenta E o seu perigo aumenta Essa palavra não vai ser Senhora Pepa É o erro Pois não tinha que morrer Ninguém vai ao seu entelo Ninguém vai ao seu entelo Senhora Pepa Tenha muito cuidadinho Pois quando bebo um vinho Nunca mais ninguém a cala Senhora Pepa Não seja a cosco filheira Que falar desta maneira O dia fica sem falar Senhora Pepa Não seja a cosco filheira Que a falar desta maneira O dia fica sem falar A imobiliária Fernão Dias Alugou seu imóvel E cuida dele como se fosse o próprio dono Lembre-se O seu imóvel será mais valorizado E bem cuidado Confie na seriedade e honestidade A imobiliária Fernão Dias Que procura servir você melhor Procure o Bragança Ele vai cuidar do seu imóvel Imobiliária Fernão Dias A empresa certa Para zelar pelos seus imóveis Imobiliária Fernão Dias Tomé de Sousa 860 Sala 608 Telefone 273 5064 Imobiliária Fernão Dias Vai informar agora A hora certa Em Belo Horizonte Minas Gerais Brasil São exatamente 21 horas 26 minutos e 37 segundos Em Lisboa, Portugal São exatamente 23 horas 26 minutos e 44 segundos Amar, beijar, sofrer É o que nós vamos ouvir agora Com Inácio de Matos Amar, beijar, sofrer Amar, beijar, sofrer Três destinos da vida Três destinos da vida Amar, beijar, sofrer Amar, beijar, sofrer Amar, beijar, sofrer Tanto amorzinho E tudo por amor Amar é verdade Deixar é o que me interessa Se não é o que me interessa Meu amor, eu vou Se não é o que me interessa O que é um prato que tem Que me traz bem preso a ti Nem no meu coração E o que é um poder que eu Não te quero mais viver Nem te quero mais viver Deixar é o que me interessa E o coração de Deus Não te quero mais viver Nem te quero mais viver Nem te quero mais viver Nem te quero mais viver A ZYL221 E proporcionar aos estimados ouvintes Um programa sempre diferente Agradável, bem escolhido E bem redigido Supra-suco, onde o pão de queijo O pão de queijo é aquilo do tempo da vovó Vá a Supra-suco Leve para casa quentinho Feito na hora O melhor pão de queijo De Belo Horizonte Leve também para a sua casa Congelado o seu pão de queijo E lembre-se Supra-suco É a única no género Que aumenta o prazer Do seu paladar Com o autêntico pão de queijo Mineiro do tempo da vovó Supra-suco No trevo de Nova Lima No BH Shopping E agora também no Shopping Cidade Para seu maior conforto Bacalhau português legítimo É com o império dos cocos Azeite português Império dos cocos Azeitonas Império dos cocos Olha minha amiga Certifique-se que a bacalhoada Que você vai comer Vai ficar 100% gostosa E perfeita Usando o legítimo Bacalhau do Porto Azeite português E as azeitonas portuguesas Que você vai encontrar Por preço incrivelmente baixo No império dos cocos Império dos cocos Onde você tenha garantido Que os produtos são importados Império dos cocos Do nosso amigo Sérgio Fica bem ali no centro Bem no miolo Do mercado central Não perca seu tempo Nem o seu dinheiro Mandando fazer as instalações Da sua lanchonete Bar, restaurante, supermercado Procure hormimáquinas Que tem para entrega imediata Todos os módulos E refrigeração Para montar a empresa Dos seus sonhos A hormifrio Fabrica Desculpem E a hormimáquinas Vende por preços baixos Sabe porquê? Porque a hormifrio É a única empresa No Brasil No género Que fabrica em alta escala E é justamente por isso Que ela pode vender Muito, mas muito mais barato mesmo Hormifrio E hormimáquinas Goitacassos 1488 E aqui está a pergunta Que dá direito a você concorrer À garrafa de champanhe portuguesa Ligue para 222-5282 E diga no ouvidinho da Dora O nome da primeira música Quem a cantou Está bem? E boa sorte O seu presente está na Cristaleira Louças, cristais, finos, porcelana A Cristaleira Há 65 anos Servindo sempre bem Lembre-se Na Cristaleira Você encontra o melhor Para o seu lado Tradição é com A Cristaleira A Cristaleira Que vai estar sorteando No final do nosso programa Dois, como sempre faz Um jogo De saladeira Com sete peças em vidro E para ganhar Basta você Disca para 222-5282 E dizer no ouvidinho da Dora Quem é que dá Esse jogo de sete peças Para salada A Cristaleira Centro Savas E Praça da Bandeira A Marília pediu E eu atendo Para Aquele que vai nascer Que deve ser um segundo José Trindade popular É um fado castiço E quem canta É Lucila do Carmo Mãe do Carlos do Carmo Três coisas fazem vibrar A alma do Zé Boninho Três coisas fazem vibrar A alma do Zé Boninho A trindade popular Guitarras, mulheres e vinho A trindade popular Guitarras, mulheres e vinho As guitarras são as cansa Deste povo singular As guitarras são as cansa Deste povo singular Que tem alma de criança Quando mulher está pra chorar Que tem alma de criança Quando mulher está pra chorar As mulheres são saudáveis O mais supremo e ideal O sonho mais forte O homem de Portugal O sonho mais forte O homem de Portugal Da pingue então nem se fala Pois não há poesia mais como Da pingue então nem se fala Uma para o programa Joias de Portugal Maria Helena e Sr. José Ele está lá em cima Está a ouvir Querida Maria Helena Irmão José Boas festas E muito feliz 1992 Sou ouvinte do programa Joias de Portugal Gosto muito Bem assim toda a minha família Quero manifestar a minha gratidão A você, José E ao programa Especialmente ao Serginho Do Império dos Cocos Que foram responsáveis Pelo talvez mais farto Natal em minha casa Especialmente no momento Onde o dinheiro não se fazia presente Muito obrigada Maria Helena Muito obrigada irmão José Muito obrigada ao Serginho Deus abençoe a vocês todos Cordialmente Aparecida Belo Horizonte 29 de dezembro de 1991 Aparecida Eu vou passar também esta carta Ao Serginho E nós não fizemos mais do que a nossa obrigação E da mesma data Eu estou a receber aqui De Uziel Silva Diz-lhe ao programa Joias de Portugal Rádio Guarani Num programa passado Soube que o ouvinte podia perguntar O que você gostaria de saber sobre Portugal Eu quero saber o seguinte Vocês já estiveram em Loulé Lagos Sagres Ribatejo Setúbal Barreiro Ficam perto de Lisboa Conhecem? Olha O José Conheceu Setúbal Eu conheci Setúbal Uma parte do Ribatejo E o Barreiro Ficam perto de Lisboa sim Até certo ponto Porque ficam a 100, 100 e poucos quilómetros de distância A população da cidade de Lisboa É de cerca de 2 milhões de habitantes A do Porto É pouco mais de 1 milhão de habitantes Quanto à população de Braga Vila Real e Chaves Não tenho Mas prometo que no próximo programa Eu darei a população destas 3 cidades Destas cidades que o ouvinte Uziel Silva mencionou Realmente eu conheço Porto Conheço Lisboa E conheço Braga E pergunta ainda mais este ouvinte Qual foi o maior? Guerra Junqueiro? Camões ou essa de Queiroz? Camões, meu caro É o poeta máximo Comparado a Dante Ligieri Comparado a Virgílio São poucos os poetas no mundo como Camões E ele figura na galeria dos mais importantes poetas do mundo Luiz Vaz de Camões Não se sabe a data em que ele nasceu Sabe-se que ele morreu Junto com Portugal em 1580 Quando Portugal passou para o domínio dos espanhóis Guerra Junqueiro É um grande escritor português E muito diferente do seu estilo Do de Camões Pois Camões era mais poeta Também foi poeta certamente Assim como essa de Queiroz Mas essa de Queiroz é conhecida pelas suas obras Aqui já de Melidas Inclusive é passado na televisão Como Prínio, Basílio E tantas outras E ele pergunta finalmente Se os castelos que vê Nas latas de azeite Impressas Se esses castelos ainda estão lá em Portugal E se eles funcionam Olha meu caro Em Portugal tudo funciona Eles estão lá Praticamente intactos Porque o português tem por primordial interesse Cultuar o seu passado Cultuar a sua história E esses castelos fazem parte integrante da história de Portugal Estão lá sim E quando você for lá Você poderá visitá-los Porque são museus À disposição dos turistas Para conhecerem a história de Portugal Através desses castelos Meu caro ouvinte João Bárbara Por gentileza Põe o seu telefone no gancho Porque você sem querer Está segurando a nossa linha Nós ficamos muito gratos Um abraço E agora Paula Ribas vai cantar Ruas de Lisboa Ruas da minha cidade Ruas da minha cidade E põe caravos de ansiedade Na lapela de quem passa Ruas da minha cidade Amanhecendo à firmeza E moro em todas as casas De uma ponta entre a saudade Eu abri lá portuguesa Ruas da minha cidade E moro em todas as casas E moro em todas as casas Ruas da minha cidade E moro em todas as casas E moro em todas as casas Porque são todas as casas Porque são todas do povo Ruas da minha cidade Ruas da minha cidade E moro em todas as casas À tarde vem, pois, a mim Ruas da minha cidade Rasgadas por minha mão A gente passa a vontade Quando pisa o nosso chão Ruas da minha cidade Aonde eu quero morrer Com cabos de eternidade Dos meus olhos, és tu Ruas da minha cidade Aonde eu quero morrer Com cabos de eternidade Dos meus olhos a nascer O que eu quero morrer Com cabos de eternidade De norte a sul, do leste a oeste, estou a ouvir a Rádio Guarani, a trabalhar em ondas médias e curtas, a transmitir para Minas, para o Brasil e para o mundo, joias de Portugal. A voz de Portugal no Brasil, a serviço de todos os portugueses e brasileiros. Aproveite os descontos promocionais para pagamento à vista ou a prazo que a Graça Motores oferece. Vale a pena. Na Graça Motores você encontra motores elétricos de todos os tipos. Graça Motores tem ainda a preços nunca vistos, motobombas para irrigação, prédios e indústrias. Vá lá, confira. Máquinas agrícolas em geral é com Graça Motores. Há 33 anos servindo você. Graça Motores. Tradição a seu serviço desde 1958. Graça Motores. Que faz a graça de dar, no final do programa, como sempre, uma graça de presente. Que são três chaves de fenda de 10, 6 e 4 polegadas. Para concorrer, basta você ligar para 2225282 e dizer no ouvidinho da Dora quem é que dá esta graça de prémio. Graça Motores. Avenida Francisco Sá 593. Lanchonete Kids. Agora ampliado para seu maior conforto. Na Lanchonete Kids você encontra ambiente estritamente familiar. Serviços à minuta com petiscos os mais variados. Cerveja bem geladinha, quibes, lanches quentes, pizzas, drinks, salgados. Lanchonete Kids. No térreo, o famoso restaurante Kids aberto diariamente das 6 da manhã às 22 horas, sob a gerência conhecida e eficiente do Caetano. Lanchonete Kids. Tá a Moios 752 no centro. Não perca o seu tempo nem o seu dinheiro mandando fazer as instalações da sua lanchonete, bar, restaurante, supermercado. Procure a Ormi Máquinas que tem para entrega imediata todos os módulos e refrigeração para montar a empresa dos seus sonhos. A Ormi Frio fabrica. A Ormi Máquinas vende por preços baixos. Sabe por quê? Não sabe? Eu vou lhe dizer, é porque a Ormi Frio é a única empresa no Brasil, no género, que fabrica em alta escala. E é justamente por isso que ela pode vender muito, mas muito mais barato. Ormi Frio e Ormi Máquinas, do meu amigo Capelão, fica na Rua dos Goitacazos 1488. Olha, não é só consultar um oculista. Você deve ter cuidado com quem faz os seus óculos. Procure a Ótica Popular, especialista no ramo, e que aviará a sua receita com precisão. Confie os seus olhos aos cuidados da Ótica Popular, que oferece um serviço perfeito. E lembre-se, você pode pagar os seus óculos de grau em até três pagamentos iguais. Óculos e esportes você paga em até dois pagamentos. E tem mais. Na Ótica Popular, além de poder pagar com cheque pré-datado, se o pagamento for feito à vista, ah, você vai ter um desconto de 25%. Ótica Popular, que está sorteando no final do programa um óculos e esporte. Medicamentos e cosméticos das melhores marcas. Unifar, que tem por lema a seriedade absoluta na distribuição de medicamentos e cosméticos, acima de tudo e qualquer dúvida. Unifar, uma empresa ao serviço de comunidade, conquistando a revista de comunidade, Conquistando a revista comunidade